Não vou tatar de hoje, não. Ele tá ou não tá na janela? Prometo que eu te devolvo, tá? Guida, esses brincos aí são da vovó. Eu sei. Se vocês se gostam tanto, por que você não apresenta ele pro papai? Explica isso pra esse tal de órgãos. Explica o que, Euridze? Eu, hein? Eu sou filha de um português ignorante que acha que a gente tá no século passado. Nossa, Guida, que grossaria! Não fala assim no papai, não. Euridze, o papai não pode sonhar que eu saia de casa essa noite, hein? Quando der uma hora da manhã, você se esgueira e abre a porta do quintal pra mim, tá? Uma hora da manhã, Guida? Uma hora da manhã? Eu vou ter que ficar acordada até uma hora da manhã? Eu prometo que na próxima vez eu te levo, tá? Ai, fiquei tão bonita nesse vestido. Ai, tá me dando nervoso. Até me deu vontade de fazer cocô. Bom, olha só. Agora eu preciso que você vá e toque o seu piano pra eles, tá? Vai, Euridze. Não vou. Euridze, olha pra mim. Por favor, vai. Você tá tão bonita nesse vestido. Pena que é tão baixinha. Vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.